Fala, Manolo! Fala, Manolo! Sejam bem-vindos a mais um Rolê do Léo. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, por isso dá máscara, tomar cuidado. Nesse período não dava ficar brincando. Nós íamos visitar o quê? BBQ Company. Olha que titula, a fachada dessa loja, especializada em carnes. E aqui tem draeja, eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês lá dentro. Vem comigo! E essa casa ainda por cima, Manolo, tem agregado aqui um restaurante e eu tô com fome. Vamos lá? Vem! Nós estamos aqui mostrando o cardápio pra vocês, capa de couro, coisa linda, né? Coisa fina. As entradas, tem esse pãozinho chinês, que é o Balne, bolinho de costela, é esse que nós vamos escolher. É uma costela defumada, servida com geléia de pimenta. A gente quase não gosta de cor defumada, vem pra cá, cor defumada também. O prato principal, hoje nós escolhemos chorizo na crosta. Esse aqui é o bife do chorizo, lá do nosso contra filé, empanado no gorgonzola, Manolo! Como eu sempre digo, hidratar-se é a parte mais importante do programa. Só que dessa vez, eu sou o motorista da rodada. Então, eu vou hidratar aqui com o suco de uva, mas eu tô com o meu brother capivara, que vai hidratar com o suco preferido dele. Saúde, meu irmão! É nóis! Nós vamos entrar aqui pra conhecer um pedacinho da cozinha. O suchefe Gregory autorizou a gente entrar e eu vou mostrar pra vocês um pedacinho desse paraíso gourmet. Chega pra cá, meu amigo. Esse aqui é o nosso chefe, nosso amigo Gregory. Obrigado, brother. É um prazer. É um prezado aqui pra entrar. Olha aqui como é que tá saindo esse prato, meu amigo. Estela com mais cebola, cebola agregada, nossos hambúrgueres, principalmente a 35. Perfeito, né? Aqui do lado de cá, nós temos uma parte da cozinha, o pessoal trabalhando aqui. Olha aqui, coisa mais organizada. Aquela parte ali é a que a gente mais gosta mesmo. Chegou a nossa entrada aqui. Vamos experimentar com esse trem. Vamos! Bolinho de costela defumado de giles. Obrigado, meu amigo. Geleinha de pimenta. Vamos ver esse trem aqui. Obrigado, Giles. Valeu, meu irmão. Bom, Léo? Mano, do céu. Do céu. Do céu. Esse bolinho crocante, costela com gostinho defumado, tá top. Top das galáxias, meu irmão. Mano, que que é isso, velho? Que bolinho mais top. Olha a cor disso aqui, velho. Olha só o que que vem vindo lá. Nosso chorizo na crosta. Mano, pedi ponto menos. Pelo que eu tô vendo aqui em cima, o suquinho da carne. De certeza que deve tá. Bom, já vou partir logo na meiuca aqui. Pra vocês verem como é que tá esse ponto aqui, meu amigo. Olha só. Pega essa suculência, brother. Meu Deus do céu. Será que nós vamos comer bem ou não? Acabei de experimentar esse chorizo na crosta. A gordura tá no ponto. Perfeito, hein? Combina demais. Eu sou mineiro, suspeito falar. Eu amo o queijo e esse gorgonzola. Dá um baita sabor nesse churuzzi. Tá muito, muito bom, mano. Acompanhado de umas fritas, então... Tá titula, meu amigo. Ó, Rafael, aqui tudo feito com a brasa mesmo. Gorgonzola. Tá botando um alívio assim aqui. E sempre o calor erdendo aqui, né? Quem é churrasqueiro sabe como é que é. Tem que aguentar a brasa forte, né não, velho? É isso aí. Tamo junto, galera. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Eu podia sair daqui sem levar alguma coisinha pra casa. Como lá na região onde eu moro é mais difícil encontrar esse tipo de corte. Olha só o que que eu encontrei aqui, meu amigo. Que sensacional. Esse aqui é o nosso banterancho. É um bife ancho envolto da manteiga pra maturação. E eu vou ter que levar duas pecinhas desse aqui pra nós gravar e ver como é que é esse trem. Fechado? Vai pra falar um pouco mais. Tem que chamar quem entende, não é mesmo? Tô aqui na câmara do nosso amigo Itamar e ele vai explicar pra gente como é que funciona o banterancho. Vem, rapaziada. Aqui nós temos o banter. Já manda uma peça já confitada. Já fez o trabalho artesanal na manteiga. Qual que é o processo? Pelo menos entre 10 a 15 dias de embalagem própria dele. Sim. Após o refilho, todos trabalhamos com muitos os ossos, certo? Até esse período de maturação. É muito grande. Porque como ela vai ficar suspensa, todo o litro dela vai ficar no fundo. Só que nesse fundo ela não vai ter vazão. Modelar, grande risco de depredação. 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 Assim, pra começar a visualizar só pra continuar no top. Perfeitamente, Tamayo. Obrigado, meu amigo. É nóis. Sempre um prazer te encontrar. Tamo junto? Certeza. Vamos lá passar o pincel, né? Certeza. Certeza. Que perfeito. Sensacional. Linda, 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 caralho. Esse foi mais um Rolê do Léo e foi um prazer pra mim. Vira aqui na BBQ Company. Ó, se você gostou desse tipo de conteúdo de Rolê, mete o dedão no like aí. Obrigado de coração por vocês estarem assistindo e acompanhando a gente. E até a próxima, Manolos. Falou!